Olha ele aí, o samba. Hoje o samba é tratado com respeito. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Tem vários tipos de samba, né? Inclusive a bossa nova é um tipo de samba. Quero cantar pra chamar o companheiro Que tá voando o vagueiro Entre frutas tropicais Hoje o que é regional é universal Você, pra ser universal, você tem que valorizar o que você é Olha a faca! Lasca! É lasca! É lasca! É lasca! E o samba começou a ter uma representatividade política pra mim bastante forte Esse samba aqui é um apelo popular, é um dito popular, é um hino Eu me senti uma mulher muito mais bonita olhando no espelho depois de entender a obra do Candeia O Candeia me fez ver isso De quando eu peço pro Cavaco chorar, na realidade eu tô pedindo pra ele caprichar no tom Pra me cantar o meu samba com muito orgulho É samba de primeiríssima qualidade O Candeia me fez o samba, saúde e beleza, na passarela, no ninho da águia, feneiro de bamba Esse seu samba, né amazon É...